Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo certinho aí na sua casa? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos começar nossas atividades? Muito bem, crianças. Aqui na página 171, 171, nós temos um rei. E esse rei é aquele da história, vocês lembram que a Profitati mostrou na segunda-feira? Então, crianças, esse rei está sem roupa. E agora vocês vão ter que fazer uma roupinha para o rei. Então, vocês podem usar canetinha, lápis de cor, giz de cera, para fazer uma roupa bem linda para esse rei, tá bom? E depois vocês vão recortar ele. Agora, crianças, na página 173, 173, nós temos um quadro, vocês estão vendo? Mas antes de vocês desenharem neste quadro, vocês vão pegar lá no material de apoio, umas pedras preciosas que tem. A Profitati deixou no roteiro uma impressão de uma coroa, tá? E dessa coroa vocês vão ter que recortar e vocês vão ter que pintar e depois colocar as pedras nessa coroa, tá bom? A Profitati também deixou uma musiquinha lá para vocês brincarem de baile real em casa. Depois que vocês brincarem de baile real em casa, vocês vão desenhar vocês de rei e com coroa. Aqui nesse quadro, combinado? Muito bem, crianças! Por hoje é só, façam as atividades, tirem foto e mandem para a Profitati. Grande beijos e um ótimo dia para vocês! A Profitati é um ótimo dia para vocês!